Nenhum sinal do meu pai. O plano deles deve estar dando muito certo. Ela e o Ventura vão acabar ficando com a fazenda. Jesus! Jesus! O que você quer com ele? Que me prepare o carro, porque eu preciso sair. Eu posso até imaginar o que você precisa fazer, mas você não vai! Eu vou deixar porque eu não vou deixar. Inácio, pare! Eu vou deixar que você arruine, meu pai, por estar de matinações com aquele caralho. Eu exijo saber o que está acontecendo. Você quer saber melhor do que eu. Você está no meu quarto. O quarto do meu pai. Você está agindo como um garoto. Eu vou deixar que vocês me destruam. Pare com isso, por favor. Então me diga, o que você estava fazendo em Santana até noite? Eu não lhe devo explicações. Nós vamos ver quando eu encontrar. Você está agindo como um louco, Inácio. Louco, eu fui quando me deixei enredar por você. Como se deixou enredar o pobre do meu pai enfeitiçado. Se casou por dinheiro. Industriado pelo Ventura, que há anos tenta destruir meu pai. Mas eu não vou deixar que isso aconteça. Eu conheço esse Gino Ventura. Quem me falou dele primeiro foi seu pai. Terceira ordinária! Entrou nessa casa com o único intuito de nos destruir. Com certeza nos odeia tanto quanto odeio Ventura. Eu só lhe disse que não conheço esse homem, Inácio. Mais do que eu vou dizer, eu odeio a mim! A mim! Vou deixar me enganar por você! Pare com isso! Eu só lhe disse a verdade, Inácio. Desde o início. Eu não tinha a menor ideia de que ele fosse seu pai. Eu estava desesperada. Certa. Certa de que tinha sido abandonada por você. Você sim, eu amei. Muito. Eu me entreguei completamente. Eu já lhe disse mil vezes, mil vezes, que recebi uma carta em que você dizia que ia se casar com outra. Que nunca mais ia me procurar e que eu esquecesse. Você que vou me deixar envolver por você outra vez? Você que é mestra nisso, mas agora sei com quem estou lidando. Não sou mais aquele ingênuo que lhe deu a pulseirinha da minha avó. Eu joguei fora, rindo de você. Eu mandei fazer fotografias nossas para que tivéssemos recordações. Para poder mostrar aos nossos filhos e aos nossos netos. Eu joguei no lixo, rindo ainda mais. Eu vou mostrar ao meu pai quem você é. Eu vou mostrar ao meu pai quem você é. Eu não vou permitir que você o destrua. Por que eu preciso fazer para que você entenda? Para que você entenda a verdade. Para que você compreenda que alguém fez uma maldade. Você me ensinou com perfeição que sentimento não existe. Não tem a menor importância. Não para você. Pulseira da minha avó. Fotografias. Natural que você tenha perdido. Por que uma ordinária como você ia guardar recordações de um ingênuo como você? Eu preciso sair. Seu pai está precisando de mim. Ignacio. Não saio daqui sem uma resposta. Já disse que vou lhe dar uma resposta. Logo. Estou apaixonada. Pedi em casamento. E você disse que também gosta de mim. Se não gostasse, ia namorar por quê? Então por que não dar de uma vez essa resposta? Por que esse tempo todo sem dizer nada? Não tem esse medo, não? Porque casamento é um passo importante, Mariana. Tem que pensar. Nada mesmo. Pensar. Vai me dizer que não toma decisões rápidas. Gosta de refletir. Você não quer te falar logo? Ficaria muito triste, mas aceito fazer o quê? Eu não posso obrigar você a gostar de mim. Mas eu gosto, já disse. Fica, faça mas o quê pra provar? Que eu me rasteje? Acenda velas? Faça sacrifícios humanos? Pra agradecer, teria me mandado você? Basta dizer sim. Uma palavra até curta. Diga sim. Eu providencia a documentação dos casados. Diga sim. Tenha paciência, Mariana. Pernoso, doutora. Um banho nessa estalagem. Disputa seu lugar na tina quase a faca. Olá, doutor Mariana. É bom ter vindo, Guilmar. Aquela pergunta que me fez, eu já tenho resposta e sei que é urgente. Que eu perguntei? Ah, claro, perguntei a resposta. Agora só falta lembrar o que foi. O que foi? Bom, eu já ia. Nada com você, Guilmar. Vou deixar conversarem. Procuro você depois para terminarmos. Obrigada, Guilmar. Obrigada, Guilmar. Estou acostumada a salvar mocinhas travessas como você de apuros. Agora vai me dizer o que foi que eu perguntei e você conseguiu a resposta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe, aonde, dedos de brisa Não conheço a viscondessa de Bolhões Onde mora? Aqui Inventei Olívia? Pode sair antes de fecharmos Vá até a sua igreja Sou generosa Já percebi Generosíssima Já tomou alguma providência para se reaproximar do meu neto Abelardo? Acredite Sem meus conselhos não conseguirá chegar nem perto de Nastio Eu tenho experiência O caminho é esta ligação com Abelardo Conhece os sete pecados capitais? Conheço a luxúria É Um deles Logo esse você me aprofou Tem também a gula Adoro cocada, por exemplo Quando era criança comia pratos enormes, inteiros Gostava tanto assim? E ainda gosto A preguiça também é bom Quer dizer, pecado Eu odeio acordar cedo, por exemplo Gente, tem de tudo Pecado é o que é bom Namorar, cocada Acordar tarde Não, não O pecado é mal Exatamente É o que parece bom, mas leva à perdição Para que se entregar à devassidão? Comer um monte de coisas gostosas que estragam os dentes Ter raiva de quem merece Dormir até tarde Acordar mole Dengosa Não Nós estamos no mundo é para sofrer Pagar os pecados para chegar à salvação Não é isso? Ainda vai ser uma boa paroquiana Deus queira, padre Nossos avós não vão querer um licor? Já foram se recolher Dona Idalina anda insuportável Quem mais sofre com tudo isso é meu avô É Eu vou me deitar também Foi um dia duro, mas valeu Valeu o sacrifício Você deve estar cansado Mas feliz Ao lado da melhor companheira do mundo Meu pai está deixando a Stécia em jeito, Inácio Com tantos elogios Merece todos Depois do que ela fez por mim Por nós Vamos dormir, meu amor A noite que passei longe de você na estrada Bastou para me encher de saudade Foi a primeira que passamos separados Espero que seja a última Eu gostaria de ver a Azulmira Ela estava abatida Não vai ter alegria enquanto não encontrar a filha Eu a espero no quarto Boa noite, meu filho Não, também me vou Estou muito cansado Boa noite, Sté Boa noite, Inácio Boa noite, meu pai Boa noite, Inácio Abelardo Vou ver a Azulmira Não quero demorar Isso é um pesadelo Eu não sei como agir Não consigo olhar nos olhos do meu pai É um sentimento de culpa Você não tem culpa de nada Nem você nem eu Eu tenho muito carinho e respeito pelo seu pai Mas desde que você entendeu Que me perdoou Que me perdoou Não é justo com o Henrique eu me sentir assim Tentada Louca Não posso mais ficar aqui Sozinha com você Nós vamos acabar fazendo uma loucura Eu jamais desrespeitaria você Tampouco meu pai Eu vou Eu vou A madrinha estenda a mão direita A madrinha Sou eu Estenda a mão direita em bênção É com o poder a mim atribuído Eu te baptizo Olívia Em nome de Pátria E Filho E Espírito Santo Amém Ah que miséria Posso realmente marcar o casamento? Para quando quiser Ah não sei o que te dizer Eu amo tanto Olívia Eu vou fazer o possível e o impossível Para torná-la a mulher mais feliz desse mundo Eu adoro você E não trabalha mais aqui Mas que história é essa? Minha noiva Vamos nos casar A senhora acha que eu vou deixar a minha noiva Trabalhando no comércio Às vésperas do casamento? Por mais que se trate de um empólio tão nobre De propriedade de uma Menezes de Albuquerque Eu lhe aumento o salário Não preciso mais Você é muito melhor vendedora que essa A loja precisa de você Vou sentir tantas saudades da Orindalina Foi muito bom trabalhar com uma pessoa justa Generosa e correta como a senhora Vamos convidá-la para o casamento Como presente aceitamos cristais Ah Mais duas de bons Estou adotando Duas de bons Alguma correspondência, Zumira? O Jesus acabou de trazer da vila Deixe-me ver Até que enfim Obrigado, Zumira Licença, Barão A correspondência Deixe-me ver Nada importante Pode colocar no meu quarto Posso ir ver como está o almoço? Não precisa de nada agora? Eu sempre preciso de você Mas eu tenho que me conformar E algumas vezes terá o que fazer Pode ir, claro Achei apenas estranho que no envelope Não houvesse escrito o nome de Esther Um envelope em branco Mas entreguei, Inácio, em mãos Como você me pedia Esther, está lembrada No bilhete que recebeu É, viu, seu nome? Meu nome? Sim, porque geralmente Quando alguém escreve a outra pessoa Começa com Minha adorável Esther Minha amada Esther Alguma coisa assim Eu estava terminando de provar O vestido de noiva Para lhe fazer uma surpresa Quando recebi a carta Tinha mais do que cinco linhas Era lacônica, fria Dizia apenas que eu o esquecesse Que você ia se casar com outra Que não ia nunca mais me procurar Que eu não o procurasse Foi o pior momento da minha vida Inácio Entregue em mãos pelo Eugênio Nunca vou me lembrar Se havia meu nome Porque o Eugênio afirma Afirma com toda clareza Que no envelope Não havia nome algum Tente lembrar, Esther É muito importante Esta pessoa que arquitetou A troca das cartas E que conseguiu nos separar Esther Esta pessoa Não sabia o seu nome Cara, o mesmo casamento Compadre Olinda Estou achando ótimo Depois que fui batizada Não para de repetir Com seu boa poroquiana Eu Vai fazer chovar Vai virar mesmo Uma senhora Gosto dele, Guilherme Sinto que a afeição Que o Mariano sente por mim É verdadeira Acho que temos chance De ser felizes E além de tudo Europa Finalmente Vamos daqui Vou poder respirar Vou poder andar Pelas principais ruas de Lisboa Sem preocupação De olhar para os lados Lisboa E ao lado do homem que amo Anívia Até o casamento O salário que recebia da megera Não vale fazer falta? Eu não tenho dinheiro Do jogo de póquer Fui trabalhar no empolio Para não chamar a atenção Faziam tantas perguntas Uma mulher a carta de trabalho Chamava menos atenção E do pagamento Que a bruxa me dava Muito baixo Por sinal Felizmente não preciso Europa Me ajudou muito Não tive o menor trabalho Foi companheira Deu ideias Coisa se gosto tanto de fazer Queria retribuir Nem pense nisso Penso sim Porque gostaria E acho que devia pensar também Será que não haveria alguma coisa? Alguma coisa que desejasse? Alguma coisa difícil de conseguir Que eu e Mariano pudéssemos... Quer que ele fale com franqueza? Na Europa Como assim? O maior desejo Minha vida toda Sempre foi fazer O que você e Mariano Vão realizar muito breve Morar lá Entendeu o drama Em que eu encontro? Olhei a tínico Mas quem, Martolomeu? Quem poderia ter trocado Essa carta? Pra separar você Da moça Por quem se apaixonou Na corte E separou? Uma moça De família simples Na verdade Sem família Mas precisava Havê uma razão Mais forte E você acha Que a pessoa Que fez a intriga Talvez nem saiba O nome da sua amada O Eugênio me garantiu Que a carta Que ele entregou a ela Não havia nome algum Ele estranhou isso O doutor Xavier Ficou com a carta Por mais de um dia Saiu da fazenda de noite E pegou o trem da manhã Dois dias depois Um envelope maior Para o seu amigo Eugênio Cardoso Dentro a carta Para a sua amada E a carta foi trocada Por um bilhete Sumário de rompimento Deixe-me comprar Seu vestido de noiva É obrigação Da família da mulher Você não tem família? Mas posso comprar Não se preocupe Não vou aparecer Despida Na frente do Padre Olito Nem dos parentes Deixe-me dar o presente Olivia Está bem Mas só se for escolher comigo Combinado Como se eu fosse um irmão Você não tem nenhum? Vestido de noiva? Não, Olivia Traz de noiva Porque haveria de ter Eu digo irmãos Irmãs Sua filha é única Que tipo de vestido Gostaria que eu usasse? Seus pais Morreram cedo Eu não gosto de falar disso Não me entristece Posso lhe pedir uma coisa? Um pouco estranho? Pode me pedir tudo Sei que trabalha muito De férias operou o Abelardo Sempre que pode acompanha seu pai nas visitas Gosto do meu trabalho Depois de você É a minha paixão E um emprego novo em Lisboa Certamente vai se dedicar Vou estudar cada vez mais, Olivia Praticar É preciso ao menos 10 anos Para que o homem se torne um bom médico Pois é Tenho medo de me sentir sozinha Compreendo Nós vamos fazer muitos amigos Os portugueses são muito afetuosos Com certeza E se eu levasse uma amiga daqui? Uma grande amiga Um pouco mais velha Que não se casou A Guilmar Seu maior sonho é morar fora, Mariano Eu gosto tanto dela Me faria companhia Ela é alegre, divertida E não se preocupe Eu tenho economias Eu não quero ser um peso Poderia me encarregar Das despesas de viagem da Guilmar Se a ideia não me parecesse ruim Também gosto muito da Guilmar Se isso lhe traz prazer Claro que ela vai conosco E das despesas cuido eu E Lisboa vou ganhar muito bem Tenho meios e faço questão Se me ama tanto assim Me deu uma prova Diga a seu pai Que está apaixonado por mim E que quer me fazer a coorte Que eu entre na sua casa Pela porta da frente E que quer ser meu acompanhante Na cerimônia de posse Na casa do conselheiro Cantuária Faria qualquer coisa por você Mas... Mas isso não posso Por que não? Sabe tão bem quanto eu Que nossas famílias são brigadas Cabe a nós terminar com essa briga tola Infelizmente não se trata de uma briga tola Era uma região pacífica Todos se davam bem Seu pai chegou cheio de ódio Eu sei Foi um problema que teve no passado Mas meu pai nunca fez nada contra ele Apenas se defende Eu tenho certeza que o meu pai Está disposto a acabar de uma vez por todas Com essas disputas de terras Mesmo que ceda Não vai conseguir apagar dentro de mim O que sinto por ele Ódio Nunca mencionei esse assunto Mas depois que duelamos Seu pai mandou que um escravo Atirasse em mim Covardemente pelas costas Eu podia ter morrido Seu pai foi o responsável Pelo que aconteceu na minha perna Por não poder mais montar Quer dizer Por ter ficado tanto tempo sem montar Ele não seria capaz De fazer uma coisa dessas Eu entendo sua reação de filha Mas Mas foi capaz sim Eu amo Alice Mas pra ficarmos juntos Casados Com a vida que sonho Terá de romper com sua família Terá de se casar comigo Sem a permissão dele Seu irmão Seu irmão também pensa assim? Não contei ao Inácio Que nos encontramos às escondidas Mas quando souber Sei que irá concordar comigo Pensamos do mesmo modo Esta revelação lhe deixou chocada? Eu já desconfiava um pouco Por causa de perguntas Que escravos não tem coragem De responder Então entende que eu não posso Entrar em sua casa? Que não posso acompanhá-la Até a casa do conselheiro Cantuari? Mesmo assim Continuamos a nos ver Eu lhe mando um recado Como venho mandando até agora Talvez possamos cavalgar Os dois nos próximos dias Talvez possamos A senhora tem cada joia bonita Nem usa Acho que não combina com a vida no campo A não ser em ocasiões especiais Como a cerimônia de posse do Henrique amanhã Se fosse eu, usava sempre Vou buscar água quente para o banho Obrigada, Zumbi Tomasim Música 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 Procurando alguma coisa, dona Ivelina? Eu vi a porta aberta e pensei que a Azulira estivesse aqui arrumando. Bonito colar, Ocil. Obrigada. Eu estou me preparando para o banho. Onde conseguiu uma peça tão fina? É uma joia de família. De família? Mas como? Você não tem sobrenome. E isso a preocupa muito. Bom, por sobrar. Paulo, você sabe que essas coisas são muito importantes na sociedade em que vivemos. E o fato de ter se casado com uma jovem que não tem sobrenome nenhum pode acabar com boa parte do seu prestígio. Sobrenomes não são garantia de boa educação, caráter ou honra, dona Ivelina. E quanto ao prestígio do Henrique, não se preocupe. Já se mostrou bastante sólido, resistindo a muita coisa. Até na própria família que tem. Você acha muito gasto para a viagem? Eu levaria. Tem um certo chique. Não, não quero levar a Portugal nada que eu não vá usar. Só vai fazer volume à toa, no vapor. Prefiro deixar aqui. Dar aqui em precisa. Será que o Mariano vai adiar por muito tempo a nossa viagem? Não sei. Como é que eu vou saber? Isso só depende dele. Quem morreu foi o pai dele. Pior é que eu não posso fazer nada para influenciar. Mas entre nós duas, eu não vou esconder o que você está cansada de saber. Por mim, Guilmar. Quanto antes estivermos neste vapor, melhor. Pelardo, eu preciso conversar com alguém, com você. Estou quase explodindo. Calma-se, calma-se. Meu Deus. Fale. Lembre-se daquela mulher por quem foi apaixonado na corte? Claro. Ela apareceu? Não. Não exatamente, mas tive notícia. Eu descobri que... Você se lembra da carta que eu escrevi a ela? Eu lhe falei. Sim, claro, claro que me lembro. Você escreveu uma carta... Pedindo que ela viesse à fazenda, não teve nenhuma resposta. E eu descobri que era tudo mentira, Belardo. Ela não recebeu minha carta, não leu minha carta. Ela foi embora porque recebeu um bilhete de rompimento que eu não escrevi. Dizendo que eu ia me casar com uma outra mulher. Alguém trocou a carta que eu escrevi por este bilhete de rompimento. Ainda aqui em Santana. Antes do Dr. Xavier levar. Eles fizeram isso? Alguém trocou sua carta impedindo que se casasse com a mulher que você amava? Que amo. Ainda amo e muito. Esse tempo todo, Belardo, nós... Ai, Inácio. Perderam assim o grande amor da sua vida. Fica imaginando se fosse comigo. Muito pior do que se eu tivesse abandonado. Uma tramóia. Alguém enganou você. Mas quem? Por quê? É isso que eu estou tentando descobrir. Entender. Não sei por quê. Por isso que eu precisava conversar com alguém. Não consigo imaginar, Belardo. Alguém que pudesse me odiar tanto ao ponto de ter esse trabalho todo. Agir dessa forma impiedosa. Fria. Só para destruir minha felicidade. É exatamente isso que eu queria falar com você. Não sei mais para que lado procurar. Quem poderia ter feito isso e para quê? Alguma mulher apaixonada por você ou... Ou um homem apaixonado por ela? Eu tenho motivos suficientes para achar que a pessoa que trocou a carta não sabe o nome dela. E não havia nenhuma mulher apaixonada por mim. A não ser? A não ser ela própria. Só se foi alguma paixão secreta. Desconfiar de alguém? Não, não confia. Mas espera um instante. Se você descobriu que foi enganado. Que nenhum dos dois jamais quis romper. Que ainda ama. E vou amar por toda a minha vida. Então, por que não esquecem tudo? E simplesmente recuperam o tempo perdido. Aliás, nem foi tanto tempo assim. Podem ser felizes, meu irmão. Há algum impedimento? Eu... Então? O que me dizem? Ninguém tem nada para me dizer? Dizer, meu pai. O Mariano chegou de Valença. Vocês sabem dizer se ele descobriu alguma coisa? Que abrazo. Pico. Pico. A Pico. Pico. Pico.